Alô, times de Fortaleza, Fortaleza, Ceará, Ferroviária e Calcaia, os principais times desta cidade maravilhosa aí do Ceará. Metrô para a Arena Castelão. Metrô para a nossa querida, bonita, amada Arena Castelão. Estádio de um participante da Copa do Mundo, Arena Importante. Olha só, em todos os grandes estádios do mundo, do Brasil, as arenas modernas, nós temos o metrô próximo ao estádio. Exemplo aqui, nós temos aqui Salvador. Metrô é a porta de entrada para a Arena em Salvador. Veja só, o metrô chega, a estação muito próxima ao estádio, a Fonte Nova, Arena Fonte Nova, em Salvador. Vejam a tranquilidade. Enquanto no nosso estádio, nossa Arena Castelão, nós temos um estacionamento enorme, engarrafado, trânsito louco, tem que chegar três horas antes de começar a partida de futebol, em Salvador, nós precisamos chegar trinta minutos antes. Trinta minutos antes, chegamos, saímos rapidamente. Ou seja, nós não precisamos de estacionamento enorme como o nosso Arena Castelão. Difícil estacionamento, difícil chegada, difícil saída, alças de acesso sempre engarrafadas. Solução? Criarmos um metrô, um VLT para o nosso querido estádio Arena Castelão. Fortaleza, primeiro lugar no campeonato brasileiro, olha só. Fortaleza hoje com 48 pontos, acima dos grandes, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo e Bahia. Últimas cinco jogos, vitórias em todos, está com tudo. Fortaleza que joga hoje contra o Botafogo. Também o Ceará, grande time, em quinto lugar, olha só. Quinto lugar no campeonato brasileiro da Série B. Vai voltar para a Série A logo, logo. Grandes times nós temos aqui. E nós temos a Arena Castelão, um estádio lindo, maravilhoso, uma estrutura belíssima. Mas nós temos os cearenses, grandes dificuldades de acessar o estádio nos dias de jogos, dias de partidas. Logo mais o Brasil estará sediando a Copa do Mundo de Futebol Feminino. E nós teremos certamente a Arena Castelão como um desses palcos. Olha só. Estacionamento enorme, mas não consegue atender a todos. Quem vai ao Castelão sabe quantos estacionamentos clandestinos na região, quanta distância para você chegar ao estádio, quanta distância para... Quanto tempo você perde para estacionar, para chegar, acessar o estacionamento. Quanto tempo você demora para poder sair com o engarrafamento. Se nós tivéssemos, e quando nós tivermos o nosso metrô, estação parando ao lado da Arena. Ou seja, acesso imediato. Cinco minutos você desce da estação, já está no estádio. E logo quando termine, cinco minutos você pega o metrô e vai para a sua região. Ou seja, o estacionamento não estará aqui. O estacionamento estará em outras regiões, diluído pela cidade. Nós não precisamos confrontar essa ruma de gente, estacionamento, trazer ao mesmo tempo tantos e tantos e tantos carros para esta região. Isto é ultrapassado. A coisa moderna é você chegar com o veículo, com muita gente, pessoas em pé, como é no metrô ou sentado, como é no VLT, você descarrega na mesma hora e depois vai embora. Não traz os carros, traz somente as pessoas. Metrô ou VLT? Se for VLT também é uma opção. Não só o metrô. Olha só, nós temos já bastante VLTs em Fortaleza. A linha sul, que vem lá de região de Maracanau. Chega até o centro. A linha verde, a linha oeste. A linha amarela que está sendo feita agora, a subterra na linha leste. E nós temos também em operação, neste momento, a linha elevada de superfície, que vai até a região do Mucuripe. O estádio Castelão, a Arena Castelão, está exatamente debaixo dessa seta vermelha. Por que não, olha só, muito próximo do aeroporto, região do aeroporto, nós trazermos um VLT que seja, um VLT que seja para a Arena Castelão, ou o metrô, metrô do subterrâneo, né? Nós temos grandes possibilidades, muito próximo, olha só, muito próximo de nós conectarmos. Ou então, a linha leste, subterrânea, Edson Queiroz para a Arena Castelão. Se nós ligarmos Edson Queiroz, subterrânea, para a Arena Castelão, e um VLT do aeroporto para o Castelão, nós estamos resolvendo o problema. Lembrando, o metrô transporta muita gente sem carro, claro. A pessoa deixa o seu carro na sua casa, nos estacionamentos distribuídos pela cidade, próximas as estações. Então, nós perderíamos a necessidade de todos os veículos virem em três horas para o mesmo local, havendo uma grande concentração de carros, como é feito hoje. Se nós trazemos o metrô e o VLT, nós trazemos as pessoas em poucas viagens e sem carro. As pessoas descem, ocupam o estádio, a Arena, depois voltam para casa sem problemas. Eleição Municipal 2024 de Fortaleza. Um bom momento para se falarmos sobre isso. Alô, candidatos, alô, candidatos, a prefeitos, a vereadores, vamos sonhar com isso. Metrô para a Arena Castelão. Também, senhor governador, senhores senadores, deputados federais, deputados estaduais, presidente Lula ou o presidente que estiver no cargo. Vamos ver o Castelão. Vamos trazer o metrô, resolver esse problema de estacionamento complicadíssimo. Muito difícil chegar à Arena Castelão. Repito, os grandes estádios do mundo, as grandes arenas, têm esse modelo. Transporte coletivo de grande massa, como é o metrô, próximo ao estádio. Você não gera estacionamento no estádio. Grande confusão para sair e para chegar. Alô, Fortaleza! Alô, Ceará! Alô, Ferroviário! Alô, Calcaia! As grandes torcidas do Ceará e outros times, outros equipes, outros clubes que estão representados com estas camisas. Repito, metrô para Arena Castelão, urgente! Vamos compartilhar esta mensagem para que cheguem as autoridades. Alô, presidente! Alô, governador! Alô, prefeito! Alô, senadores! Alô, deputados federais! Alô, deputados estaduais! Alô, vereadores! Alô, povo! Vamos fazer isso! Campanha! Metrô para Arena Castelão, em Fortaleza!